Vamos saber a opinião deste visitante da feira. Boa noite, como acha que está a ser este festival? Concordo consigo, está a ser bastante animado. Pronto, viemos aqui à rua, na Feira do Pão, tentar perceber a opinião de algumas pessoas e perceber o que é que esta agenda é toda aqui a fazer. Boas noites. Qual é que é o seu nome? Paula. O que é que vocês andam a vender para aqui? Muitas coisas boas. Temos os nossos travesseiros com doce de ouve e amêndoa por dentro, os nossos pampilhos com doce de ouve e canela, as queijadinhas de requeijão, temos os nossos fradinhos, que é um doce típico aqui de Mafra, é à base de feijão, doce de ouve e amêndoa, depois temos os nossos maravilhosos pastéis de nata, quentinhos, espetaculares, teladiços, as brisas, que são umas delícias, os palmiés coberto, tudo, manelinhos, jesuítas, muitas coisas boas. O que é que têm andado a vender mais? Os fradinhos, sem dúvida. E o que é que está disposto a oferecer-me? O que é que quero que eu lhe ofereça. É o que quiserem. Três ou quatro? São quatro. Nós de um dividimos por quatro.